Oi rapaziada, trazendo pra vocês mais um videozão aí, já deixa o likezão aí pra fortalecer o canal Pra trazendo pra vocês a solução pro mapa fugado, beleza? Você tá andando aí, a maioria das vezes é na praça central aí, então regeneriza o mapa pra geral aí E a solução é muito fácil rapaziada, então deixa o likezão, já comenta aí se eu te ajudei, beleza? Vamos pro vídeo Rapaziada, então é o seguinte mano, é muito fácil, fácil mesmo Vem aqui, aperta ESC, vem em configurações, simples, vai em gráficos Vem em gráficos, vai descendo Vai até essa opção aqui, Tend it, textura, beleza? Ó, o meu já tá solucionado, vou acertar ele aqui pra mostrar pra vocês Coloca 4 níveis, avança 4 níveis, beleza? 1, 2, 3, 4 Esses 4 níveis já vai resolver o seu problema Se você quer subir mais, pode subir, mas aí vai de acordo a sua placa de vídeo Aqui em cima temos aqui ó, memória de vídeo A minha é de 4 gigas Se a pessoa for uma mais forte, pode subir mais Mas 4 níveis já vai resolver o seu problema, com certeza Mas se você vai subir, mais memória da sua placa de vídeo vai usar Então eu recomendo usar 4, 4 níveis aqui Que vai estar resolvendo o seu problema de mapa bugado Como mostrei na imagem pra vocês, beleza? Se você gostou do vídeo, se eu te ajudei, deixa o likezão aí Já comenta pra mim, vê se eu ajudei vocês aí Se inscreve no canal, tamo junto Tchau 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 Tchau